Ei meu velho, 3 latão é 10 Caiu, caiu, caiu Caiu o preço 3 latão é 10 3 latão é 10 Tá voando pirra, tá voando, chega Tá vendendo mais do que lá lá Olha aí meu compaço, olha aí meu compaço Quer o que aí? 3 latão, 3 latão 1 pra cada 1 gelado, 1 gelado Eita só tem cana Então dá-lhe o quartinho, dá-lhe o quartinho Abre, abre mano, abre Eita só tem cana nenhuma né Então morena bebe cana Que a cerveja acabou E o som E o som 1, 2, 3 testando Agora o bagulho vai ficar Anochento, é Gustavo Sagaz Sim Senta essa parada aí, é o problema E o galeroso Na escoma papai E a manca rosa Se botar em fundo Bota na mesa Pra eu te enxavar Eu tenho um raio Nunca mais eu durmo E os quatro dias eu vou baratinar Fita o cabelo De rosa ou de azul Se os homem pega Cuida do óleo Baku E é o sucesso Ele não sai de moda Juro beba Coca-Cola Bora é misturar Bora é misturar Olha o sucesso Ele não sai de moda Juro bebe Coca-Cola Bora baratinar Olha morena tome cana Que a cerveja acabou 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 Olha morena tome cana Olha morena tome cana Que a cerveja acabou Olha morena tome cana Olha morena tome cana Que a cerveja acabou Olha morena tome cana Leva a fecheirada Da manga rosa se botar eu fumo Bota na mesa pra eu te enxavar Eu tenho um raio, nunca mais eu durmo Nos quatro dias eu vou baratinar Pinto o cabelo de rosa ou de azul Se os homens pegam, cuidado, olha o bacu E é o sucesso, ele não sai de moda Juro, beba Coca-Cola, bora é misturar Olha o sucesso, ele não sai de moda Juro, beba Coca-Cola, bora é baratinar Olha a morena, tô me cana, que a cerveja acabou Bora a morena, tô me cana, que a cerveja acabou Olha a morena, tô me cana, que a cerveja acabou Olha a morena, tô me cana, que a cerveja acabou Oi, 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 oi Rá Transcrição e Legendas Pedro Negri